E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Salve o Mundo! Finalmente, depois de muito tempo, estamos voltando aqui com nossa missão, nossas missões principais do Salve o Mundo, da campanha Salve o Mundo. E a missão de hoje é ambiente cheio de luz. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Procure o homem do tempo. Conclua uma missão do tipo destruza agrupamentos em uma área 23+. Meu Deus do céu, vou ter que deixar aberto aqui para alguém me dar uma chance. Se bem que eu estou nível 25, vai dar sucesso. Vamos lá então, de volta com as missões principais do Salve o Mundo. Estou no Plankerton, tem muito caminho pela frente, ainda tem mais dois mapas para liberar. Tem o Kenny Valley e tem o Twin Peaks, se não me engano são esses nomes aí. E se você me vê online aqui jogando, tipo o amigo MegaDoug, se você me vê online aqui jogando Salve o Mundo, pode entrar no grupo. Ah, eu sou nível baixo, não sei jogar. Sem problema, entra aí, a gente aprende junto. Participe das lives, que eu vou fazer mais lives de Salve o Mundo, para a gente aprender coisas novas juntos, beleza? Fazer o evento pé na estrada. Mas agora, nos vídeos do canal, eu vou voltar a focar nas missões principais, para eu acabar logo essa campanha. Demorou? Lembrando que tem a playlist aí, com todos os vídeos da campanha, desde o primeiro vídeo. Foi a sequência certinha ali, que eu não lembro o nome do primeiro mapa, mano. Não lembro o nome do primeiro mapa. Depois comecei Plankerton, até onde a gente está agora. Beleza, só vamos, molecada. Só vamos, que eu estou empolgado. É só concluir a missão, né? Não tem nem que fazer mais nada. Então, tarebuenas. Ah, é só... Nossa, é distração. Nossa, essa missão de distração é muito de boa. É muito de boa, mano. Por quê? É só ficar aqui e esperar. Enquanto eu destruo os agrupamentos. Cadê os agrupamentos? Quinze minutinhos para essa missão aqui é muito de boa. Estou com essa arma por quê? Porque eu estava usando no último vídeo, né? Trocar aqui também. Não, eu quero pôr... Não sei o que eu pôr. Eu queria uma 12, mas ultimamente as 12 estão meio foda. Cara, eu vou usar essa arma para eu gastar ela. Eu preciso... Ah... Tá, vamos achar os agrupamentos então aqui. Beleza, velho. Aí eu não sei se eu vou fazer uma missão por vídeo ou se eu vou fazer mais que uma missão por vídeo. Vamos ver. Me dá um agrupamento aí, tio. E aí, você? Viu um agrupamento por aí? Ai, socorro! Ah, mas tem um vagabundo aqui. Eu não vou salvar você agora. Eu preciso achar os agrupamentos. Agrupamentos. Agrupamentos são aquelas casinhas aqui. É isso. Aqui, ó. Cara, eu soltei muito antes. Disney Landier aqui, hein? Disney Landier aqui, hein? Mas que caralho é isso? Nossa, os bichos estão brabos. Cadê? Tem uma... Só... Milhanta. Área 23 mais já não é igual a Área 3, né? Pronto, sucesso. Um agrupamento feito. O que é isso? Mas o que é isso? O que é isso, Kim? Ok. Peguei. Era pra mim? Ou era pro amigo? Se par com o amigo, hein? Bom, procurar outro agrupamento. Tem cinco aqui? Meu Deus. Deve ter mais ali pro meio. Eu vou dar a volta. Procurar os que estão em volta primeiro. O time é estreitando ali. Talvez seja com o agrupamento. Vamos achar cinco aqui. Vamos, vamos, vamos. Cara, eu sou o drifteiro aqui, né? Aqui, ó. Outro agrupamento. Ah! Sacanagem que o agrupamento tá fechado. Ô, seus vagabundos! Acorda! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Por quê? Por quê? Nossa, eu te odeio tanto. Você não tem ideia. Morreu. Tá, preciso de mais agrupamento. Agrupamento. Uou! Que? Uma... 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 Entendi, foi nada. Tá, ainda não liberei o mapa inteiro? Quer dizer, ainda não liberei as voltinhas do mapa? Tem alguém arrotando muito aqui no meu ouvido. Fala que tem agrupamento por aqui, mano. Pelo amor de Deus! O cara explodiu! Não sei se os teammates estão procurando agrupamento também. Nossa, tem um teammate muito na merda ali morrendo. Quem morreu? Aqui. Ó, só odeio esses baixotinhos. Ainda mais quando os caras cagam. Quando os caras cagam é foda. Deu saudades, mano, das missões aqui da campanha, porque são missões mais difíceis. Eu sempre tava fazendo missõezinhas muito fáceis. As missões de evento eram sempre bem facinhas. Facinhas? Facinhas, velho! Quem fala facinhas? Facinhas? Ai, meu Deus! Caramba, eles dropam uma merda aqui. Não posso ficar muito longe do lugar. Calma aí, teammate. Ah, ele vai reviver sozinho. Dois debaixos. Vamos encontrar o próximo. Os encampamentos estão mais fortes. Assurem que você está preparado. Acabou um. Veja o que está acontecendo. Acabou um. Pronto, foram dois equipamentos. Viu como tá mais difícil? Nossa, tem uma... Uma bagaça que suga a vida aqui ainda. Caramba, né, chamando? Aô, desgraça. Será que vai dar tempo de achar todos? Já tô meio preocupado aqui, hein, mano? Mas... O que é isso? O que é isso aqui? Beleza, eu sou um animal. Ah... Ah, nem sei porque eu coloquei isso. Dez minutos, pá. Vou ir pra dentro da cidade agora. Caralho, eu não tô conseguindo subir em nada hoje. Sobe aqui. 3, 2, 1, vai lá. Filhão. Me dá isso? Constrói, seu humilhante. Cadê? Preciso de mais agrupamentos. Será que não vai dar tempo? Eita, Giovana. Foram dois só. De 5. Me dá um amiguinho ali, só do grupo. Já estou ficando preocupado. Falei que ia ser fácil. Eu tô ficando preocupado. Por que os agrupamentos não estão ativos? Aí, me fode, né? Outro agrupamento fechado. Eu só tô achando fechado, velho. Aí, deu ruim. Você tá louca? Deixa o cara que morra, vai. Eu preciso do agrupamento. Será que o meu teammate não tá achando também? Vai entrar alguém aí. Entrou de novo, Megadug. Ah, não. Digo Max. Aqui. Ah, ele conseguiu de boa. Próximo. Será que ele liberou um daqueles lá? Puxa, ele bagulho bugado. E olha lá. Olha lá o osso bugadão. Ih, doideira. Caralho, não libera o agrupamento, mano. Rolichitos. Eu não tenho nenhum Blue Glow, velho. Não tenho nenhum Blue Glow por aqui. Mentira, eu não tenho nenhum Blue Glow por aqui. Ah, mas tá me zoando que eu não tenho um Blue Glow por aqui. Isso tá incrível hoje. Thanks. Seis minutos. Ah, tem que ficar protegendo essa merda, né? Esqueci. Não vai dar não, filho. Desculpa. Mas não vai dar não. Caras, eu não sei onde tá mais. Eu não quero agrupamento dormente. Eu quero agrupamento funcionante. Cara, falta dois. Ah, o amigo achou mais um. Não vai dar nem tempo de eu chegar lá. Caramba, tá longeão, hein? Meu Deus. Esse bicho é insuportável. Ih, não quebrou ainda. Foi, falta um. Cinco minutos pra achar um. Acho que agora tá de boa, hein? Tranquilo, tá favorável. Ah, dá pra ver vários ali, ó. Cinco minutos pra extração. Uma... Já esqueci o seu nome. Mercadinho. Para. E aí, mano, tudo bem? Tchau. Ai, você não pode ativar. Ah, já ativaram lá. Socorro. Ué? Socorro! Meu God. Quase que eu morro ali, hein? Ah, você é muito chato, velho. Meu Deus do céu. Esse bicho é muito forte. Quem tá vivo ainda? Tá ficando difícil. Tem um teammate falando ali. Oh, meu Deus do céu. Alô, alô. E aí? Cadê? Cadê? Porra! Sucesso. Sucesso. Ó, é o que eu falo pra vocês. Ô, louco! Imagina fazer isso sozinho. É bem mais difícil. Ah, do inferno. Bem mais difícil fazer isso sozinho, hein? Entrou mais alguém ali. Nossa, eu não consigo falar o nome do cara. É duas letras o número da pizzaria ali. Que nick é esse, maninho? Não sei se a galera aqui é inscrito, mas se for, salve pra geral. Bom, agora eu posso farmar nesses últimos dois minutos. Beleza. Só sei que estou bem empolgado pra... O Salve o Mundo. Pra voltar com a campanha, trazer mais vídeo pro canal. Tentar pelo menos trazer um vídeo todo dia. Aqui. Pra gente avançar um pouco, né? Agora que ele está em promoção. Eu recomendo você comprar. Se você não viu, eu já fiz um vídeo falando se vale a pena comprar o Salve o Mundo ou não. Dá uma olhada lá. Analise todos os pontos positivos, negativos. Vê aí, mano. Se isso encaixa no seu bolso. Ele está em promoção até o dia 30 de julho. Aí, comprando, a gente joga esse de verde e paguei lá. Madeira. Vou pegar o madeira, vai. Quero ver qual é a próxima missão. O foda é que, como eu já estou num pouquinho mais alto aqui... Pronto, já deu. Algumas missões acabam sendo meio irritantes. Já passei muita raiva aqui no Salve o Mundo por não conseguir completar a missão. Não conseguir achar item a tempo. Ou morrer. Mate o Mímico. O cara achou o Mímico. Essa missão do Mímico foi um saco para eu fazer. Quando tinha uma missão dela. Dele. Tinha que achar o baú que virava o Mímico. Nossa, demorei 5 anos para fazer isso. Não achava o Mímico de jeito nenhum. Mas deu tudo certo. Vamos lá então passar uma raivinha aqui, né? Jogar um pouquinho mais a sério. Jogar uma Salve o Mundo de adulto agora. Aquelas missões do evento filmaço eram muito fáceis. Tô mais entrando no Atlas baixinho. Aqui vem. 30 segundos mais. 30 segundos. 30 segundos. Então não esquece de deixar o like aí se você gostou do vídeo. Beleza? E amanhã tem mais. Na sua televisão. De montão. 5 segundos. Não vai dar tempo de pegar mais nada. Não. 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 Eu peguei alguma coisa. O que que era? Botafogo aqui. Eu peguei alguma coisa ali. Ambiente cheio de luz. O que? Ah, parece que a missão foi concluída. É isso? E ó, rapaz. Vamos voltar para o menu lá. Ver a recompensa. Vamos só ver a recompensa aqui. Ver a recompensa. Voltar para o menu. E ver qual é a próxima missão. Cara, eu vi um de dois. Será que tem que fazer isso duas vezes? Espero que não. Mas que miséria. Pô. Pô, mas que miséria. Não, nível do... Credo, Plankerton. Credo. Tô triste. Bora pegar a recompensa. Miserável de recompensa. Que ambiente cheio de luz. Já falou só isso? Deu fora. Não é que é melhor. Instale um robô para coletar dados sobre as fendas. Tem um bicho falando ainda. Colete dados sobre a fenda e coloque os três dispositivos de varredura em missões bem sucedidas em uma área 23+. Então, beleza. Então, beleza. Eu tenho que depositar ali o dispositivo de varredura na próxima. Instalar, né? Colete dados sobre a fenda e coloca o... Beleza. Na próxima a gente faz isso. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei aí. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Muito vídeo de Battle Royale. Salve o Mundo. Outros jogos também. Dá uma olhada nas playlists aí do canal. Na playlist da campanha Salve o Mundo também. Caso você esteja começando agora e queira acompanhar. Tem todos os vídeos desde o primeiro. Desde a primeira missão. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e tchau. Tchau.